A gente acabou de falar aqui da caminhada da drogal e ó, a Solange lá do Santa Rosa Neto já mandou o kit dela, viu? Ela já garantiu, já tá toda preparada pra caminhada de sábado. Nos vemos lá, hein Solange? Vem falar comigo, hein? Olha lá, que legal, gente. Valeu, Solange, né? Que legal, a gente vai estar lá na caminhada, viu? Se você não comprou o kit, faça como a nossa amiga, vai comprar o kit, qualquer drogal, qualquer uma pertinho da sua casa tem o kit, você adquire o kit e contribui com as entidades. Que fazem tanto para os nossos idosos, não é verdade? Gostei. O meu kit tá ali, aliás, né? Aquele ali é o meu kit. Tá ali. Vou colocar. Vamos lá na caminhada, então, entre gerações.